Muito bom dia família, eu sou Roberto Ferreira e estou de volta no Cantinho da Arte para a nossa Dica da Semana. Mas antes de começar a nossa Dica da Semana, vamos lembrar das vítimas de Petrópolis. Que Deus possa levar até essas pessoas, né? Pessoas que se foram para nunca mais voltar, famílias que ficaram, que possam ter força e estrutura. Que Jesus possa estar abençoando essas famílias e trabalhando em nosso psicológico também. Porque todo mundo ficou abalado com aquela tragédia lá em Petrópolis. Nossos irmãos, né? Que estão lá sofrendo tanto. É muito triste, mas que Deus possa vir abençoando as minhas mãos, abençoando a minha boca. Para que da mesma saia palavras de amor, de carinho e de conforto para todos. Deus abençoe a todos. Família, hoje nós vamos estar pintando uma flor, uma flor muito pedida aqui. E até então eu não tinha feito essa flor ainda. É uma flor austraméria, tá? Uma flor bem diferente. É uma flor que é muito utilizada para decorar casamentos, buquê de noiva. Ou seja, é uma flor muito bonita. Espero que vocês gostem, que vocês fiquem curiosos. E fica comigo até no finalzinho dessa aula, tá bom? Aqui nós temos as tintas que eu vou estar apresentando para vocês aqui agora. O amarelo, o ouro florescente, o magenta, o verde grama, o branco e a cor uva, tá bom? Vamos separar para cá então essas cores. E ali no meu pratinho eu vou estar colocando o meu clareador, né? Que eu sempre uso clareador em tudo. E aqui eu estou com o tecido pé de galinha, um tecido bem grosso. Então a resposta de repente não vai ficar tão linda assim, porque o tecido é mais grosseiro mesmo. Mas não tem problema. Eu quero passar para vocês aqui a dica. Ah, Roberto, eu queria fazer um arranjo maior com essa flor e tal. O que eu posso fazer? Você vai receber esse risco aqui. Com esse risco você vai colocando várias flores dessas em volta de um vaso, de uma cesta. Que com certeza vai ficar muito bonito, tá bom? Então aqui eu estou aplicando o meu clareador aqui nesse meu espaço que eu preciso trabalhar aqui. Então eu vou estar umedecendo esse trabalho todo de uma vez. Que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar assim, né? E assim a gente já ganha tempo também. Estou com o pincelzão 20. Esse é o 20 da Condor, 456 da Condor, tá? Muito bem, vamos lá, vamos molhar bem aqui. O tecido grosso gasta mais clareador, tá vendo? Não tem problema não, vamos lá. Muito bom ele trabalhar com clareador porque a pincelada vai correr mais suave para nós aqui. Olha só, que legal, né? E vou trabalhar com esse pincelzinho aqui, o pincelzinho da 8 Acrylex 054, tá? Muito bem, vamos fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui eu vou estar colocando o branco, preenchendo com o branco aqui, ó. Vou preencher todinho com esse branco. Uma flor bem bacana, parece que é complicado de pintar, mas não é, tá? É bem sossegado mesmo. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam lindos arranjos com essa flor. Eu posso vir também mais no futuro trazendo um projeto já com essa flor bem bonita aqui para vocês. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Muito bem. Nessa área de baixo aqui agora, a gente vai entrar com um pouquinho desse tom aqui, ó. Que é o amarelo fluorescente, ó. Roberta, eu não tenho amarelo fluorescente. Qual outra cor que eu posso utilizar? Você pode utilizar o amarelo ouro, tá? Ou o amarelo canário. Não tem problema, tá? Muito bem. Aí, nessas partes, nessas pontinhas dela lá em cima, eu vou entrar agora com magenta, ó. Colocando magenta na beiradinha assim, ó. A gente vai dar algumas pinceladinhas. Meio que curvas aqui para baixo, ó. Fazendo esse movimento. Isso eu faço de um lado, também eu faço do outro, ó. Estou depositando a minha tinta. Fazendo isso aqui, ó. Muito legal, né? Agora, eu vou pegar um pouquinho desse verde, o verde grama. E a gente vai trabalhar aqui, ó. Coloca na quininha do pincel e puxa alguns veiozinhos que ela tem, que ela faz esses veiozinhos, ó. É uma flor bem bonita, tá? Bem bonita mesmo. De baixo para cima, vou colocar agora um pouquinho do magenta aqui também por cima, aqui, ó. Ela é uma flor bem decorativa, porém, muito cheia de detalhes, tá? Muito legal. Muito bem. Vamos para essa pétala aqui, agora. Nessa pétala aqui, ela vai estar trabalhando os mesmos tons, ó. Vou estar colocando um pouquinho do amarelo ouro aqui nessa região. Assim. Ó. Um pouquinho do amarelo ouro. Agora, já vou estar entrando com o branco, preenchendo o restante com o branco. Então, aqui é só o preenchimento mesmo. Pesquisei essa flor no YouTube e não encontrei nenhum artista ensinando a pintar essa flor. Engraçado, né? Resolvi fixar. Ah, vou levar para a dica da semana, porque é uma flor muito bonita. Vocês conseguem ver essa flor decorando as festas de casamentos. Ela é muito decorativa. Ela é uma espécie de lírio, tá? Ela é uma espécie de lírio. Muito bonita mesmo. Então, ela merece trazer ela aqui para o nosso cantinho, né? Para o nosso cantinho. Olha só. Preenchi com o branco. Preenchi bem preenchidinho com esse branco. Agora, vocês vão pegar algumas pinceladas com esse magenta. Ó. Você pega a tinta do lado só do pincel. Já encosta aqui assim, ó. Na beiradinha assim. E puxa fazendo esse movimento. Olha só. Mais uma vez. Então, você vai deixar a tinta depositadinha na beiradinha aqui. E vai puxar. Com a pintura bem suave, né, Roberto? Fica. Fica bem suave. Ó. Então, você faz esse movimento, tá? Deixando o excesso na beiradinha. Pincelzinho na largura dele, você vai e puxa fazendo esse movimento, ó. Hora fica mais, hora fica menos, desse jeitinho. Nessa região de dentro aqui, a gente vai, aqui agora, a gente vai trabalhar com um pouquinho de verde. Ela tem uns toquezinhos desse verde, tá? Então, ele vem fazendo esse movimento aqui, ó. Ó. Aí, ele vai puxar aqui, ó. Ó. Algumas nervurinhas dela. Ela tem bem discreta, né? Você viu que ficou muito grossa? Você vai e coloca um pouquinho do branco aqui pra afinar um pouquinho mais. Tenta corrigir. Tá? Aqui, de baixo pra cima, você vai colocar mais um pouquinho desse tom aqui, ó. E vai dar um puxadinho pra ali e jogando pra cá e pra cá. Tipo um lequezinho abrindo, ó. Tá vendo? Ela abre um lequezinho. Tá? Pega um toquezinho de uva, pouquíssima coisa de uva, e coloca aqui, ó. Pra gente conseguir, assim, uma profundidade maior. Como ela é uma flor bem decorativa, a natureza oferece ela pra nós de várias tonalidades. Então, você pode usar da sua criatividade nessa flor, tá? Vamos pra essa daqui agora. Mesma coisa. Vamos trabalhar, então, aqui, ó. Pegar um pouquinho do amarelo ouro, ó. Amarelo ouro nessa posição. O charme dela são essas outras pétalas aqui diferentes, que são umas pétalas bem... Bem coloridas, bem pingadinhas, bem bonitas, bem manchadinhas. Mas eu espero que a imagem seja bacana pra vocês aí, tá? Ó, vamos agora preencher com o branco, ó. O branco não precisa estar diluído, porque eu já apliquei aqui o clareador, automaticamente eu consigo umas pinceladas mais soltas mesmo. Mesmo com esse tecido grosso, a gente consegue, tá vendo, ó? Então, família, a gente iniciou a nossa aula de hoje falando, né, sobre a tragédia lá de as vítimas, né, de Petrópolis. Realmente, a gente fica muito chocado. Vou confessar pra vocês que eu fiquei muito triste. Eu vi as imagens e eu fiquei, assim, bem triste mesmo, porque a gente vê pessoas perdendo a vida. Cenas que a gente só pensa que vi em filme, né, e na realidade está acontecendo. Muito triste. Pra gente parar realmente e pensar, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui, né? Às vezes eu falo muito nos meus vídeos aqui, o que que eu estou fazendo aqui, aonde estou, pra onde vou. As pessoas talvez cheguem a um certo ponto da vida que não sabem mais o que fazer. Não sabem mais. Mas a gente tem que estar sempre pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu não começo meus vídeos sem antes pedir a Deus a orientação. Porque eu fico, tem dica, eu fico sem saber o que fazer. Porque não é fácil mesmo você ver as pessoas descendo naquela enxurrada. Meu Deus do céu, foi muito triste. Muito triste. Só quem não tem coração, não sensibiliza com a situação dessa. Ah, Roberto, mas o canal seu não é pra ficar falando disso. Sei. Eu sei que não é. Mas acontece que eu sou muito humano pra deixar passar essas coisas e eu não falar. Porque se eu lido com famílias, pessoas, eu preciso falar sobre isso. São famílias inteiras perdendo. Perdendo tudo. Perdendo vida. Perdendo os bens conquistados com tanta dificuldade. Né? E se eu não puder fazer nada por essa família, o que que eu faço? Eu vou pro joelho, vou orar. Vou conversar com Deus. Pra Deus nos dar a resposta. Porque não tá sendo fácil. Tá sendo muito difícil pras pessoas. Infelizmente, tá sendo muito difícil. Eu tenho certeza que isso tá tocando os corações de muitas pessoas. Talvez aqueles corações de pessoas endurecidas, né? Tem pessoas que ainda tem o coração meio ruim ainda. Talvez você fala assim, nossa, eu tô preocupado demais com essas chuvas, por causa das tragédias e tal. Aí tem pessoas que às vezes falam assim, ah, porque a pessoa construiu no lugar errado. Não é bem assim. É questão de oportunidade, né? Cada pessoa tem a oportunidade dele. E hoje vocês podem perceber que a aglomeração de pessoas são muitas. E tem muitas pessoas que não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Né? O nosso planeta é enorme, mas tem pessoas que não tem pra onde ir. Quantas pessoas que moram embaixo de ponte, que vivem a vida muito difícil. Mas nós vamos pedir adeus. Vamos pedir adeus pra essas pessoas. Porque Deus tem a resposta pra tudo. Que Deus seja a luz em nossas vidas, né, gente? Nos orientando muito. Vocês até me desculpam estar falando desse assunto com vocês. Mas sempre eu pergunto, né? Deixa aí no canal o seu like, o seu comentário. E fala pra mim de que cidade você é. De repente eu tenho seguidores lá de Petrópolis, né? Que perdeu a vida. Que gostaria de ouvir, assim, uma palavra amiga minha aqui hoje. E eu digo pra vocês que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe. Sei que não está sendo fácil. Não está sendo fácil mesmo. Vamos agora pra essas pétalazinhas aqui. Vamos fazer essa aqui primeiro, que ela tá mais por baixo aqui. Vamos preencher ela todinha com o branco, ó. Aqui é só preenchimento, por enquanto, ó, com esse branco. Olha só, gente. É uma flor bem bonita, né? Eu espero, assim, despertar em vocês a vontade de pintar essa flor. Coloca ela do lado de uma jarra. Vai ficar muito bonito, tá? Com certeza. Vai alegrar um pouquinho aí a sua casa. Alegrar um pouquinho o seu dia. E assim Deus vai nos abençoando, vai nos ajudando, né, gente? Vai nos ajudando. Porque não está sendo fácil mesmo. Olha só. Nessa flor, eu vou colocar essa pontinha aqui em cima, nesse toquezinho de verde aqui. Só esse aqui que eu vou fazer com esse verde, tá? Bem simples, né, família? Bem simples. Aqui no centro dela, eu vou colocar um pouquinho desse amarelo aqui, ó. Puxando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Fazendo isso aqui, tá? Só esse toquezinho. Agora, lá embaixo, eu vou colocar um toquezinho do magenta, ó. Um toquezinho com essa cor magenta. Procura cobrir bem o risco. Ó, novamente, voltar aqui com esse branco. Cobrir bem esse risco. Também não estou com correria aqui também. Eu quero essa aula bem calma com vocês. O momento nosso. O momento em que aqui estamos. Vamos fazer com bastante carinho, com bastante amor. Não precisa correria aqui. Vamos pra vocês de cima. Depois a gente volta terminando aqui, tá? Muito bem. Vou até pegar mais um pouquinho de branco aqui na minha tampinha. Porque meu branco já... Da tampinha já deu tchau, né? Aliás, eu uso bastante branco. Branco usa muito, né, gente? Branco, claveador, a gente usa bastante. Olha só. Vamos pra essas pedras aqui agora, ó. Vamos preenchendo. Aqui é só preenchimento mesmo. Olha só que legal, né? Lá em cima, naquela pontinha, vou colocar um toquezinho de verde. Ó. Lembrando que eu estou atendendo pedido de várias pessoas que me pediram pra fazer essa flor. E realmente é uma flor muito bonita, tá? Muito bonita mesmo. Ela tem a sua exuberância, né? Muito linda. Ó. Feito isso. Peguei agora um pouquinho de magenta. Vou colocar aqui embaixo, ó. Um toquezinho de magenta. E você pode fazer ela colorida, pode fazer ela toda branca. Você pode fazer ela toda amarela, nos tons cerâmicas. Pode fazer ela nos tons azuis também, que vai ficar muito bonito, com certeza. Ela nos tons azuis fica muito linda. Muito bonita mesmo, tá? Aqui, ó. Como que está por trás, eu vou fazer o seguinte. Coloca um sombreadozinho aqui a mais, ó. Desse jeito. Vamos pra essa daqui agora. Vamos preencher daqui. Eu gosto muito de pintar flores, né? As flores, realmente, ela traz pra gente, assim, uma satisfação ao fazer. Porque a gente está copiando uma coisa linda da natureza. E é muito bonito. Eu sempre vi essas florzinhas aqui na igreja. As pessoas, quando vai casar ou festa de... Essas festas de 15 anos, né? As pessoas costumam decorar muito a igreja com esse tipo de flor. Muito bacana. Tem lugar que as flores curtiam o mesmo dessas flores. Só vocês pesquisarem aí. A flor chamada austraméria, né? Austraméria é o nome dessa flor. Tem hora que até eu confundo aqui o nome dela. Coloca um pouquinho de branco aqui em cima. Puxa um pouquinho. Um toquezinho. Agora vamos aqui com o magenta. Eu posso preencher esse espaçozinho aqui também com o magenta. Depois eu vou e faço a dobrazinha que tem aqui, tá? Ó. Tem aqui um pouquinho do amarelo florescente aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do uva. Escurecer aqui também com um pouquinho de uva. Essa basezinha. Bem, agora faz uma dobrazinha aqui que ela tem, ó. Pequenininho de pincel. Bem, vira assim. Os pequenos riscoszinhos. Só para a gente marcar alguns leiozinhos aqui, ó. Desse jeito. Agora nós vamos pegar o pincel. Ou pode ser com esse aqui também. Pode ser o zero, pode ser esse. Para a gente fazer, ó. Os detalhezinhos que ela tem, ó. Então, aqui, ó. A gente puxa aqui assim. Pequenininho de pincel. Se você quiser fazer com o pincel Felipe, pode fazer também, tá? Olha só o charme que essa folha, que essa flor tem, né? Esses detalhes dela que realmente valorizam o trabalho. Muito bonito, né? Trabalhando os detalhezinhos. E alguns pontos. Coloca um pouquinho do magenta aqui, ó. Aí você coloca quantos você quiser, né? Esse detalhezinho assim. Aí, geralmente, você usa esse detalhezinho só nessas três pedrazinhas. Essas do lado você não usa não, tá? Agora eu pego o pincel Felipe aqui e o... Pode ser o uvo, pode ser o magenta, mas com o uvo vai aparecer melhor aqui para nós, ó. Fazer aqui o pestiluzinho, ó. Puxa um para cá. Posso pegar esse amarelo ouro e venho aqui e faço isso, ó. Pego um pouquinho do uvo e sim. E olha só que bacana, né? A folha dessa flor eu não vou fazer hoje para vocês, não. Mas não é difícil também, não. É bem tranquilo. Aqui eu só vou fazer uns detalhezinhos de acabamento aqui, só para a gente não ficar... sem acabamento nenhum aqui. E vocês, por favor, compartilhem bastante. Quem quiser treinar nessa flor, treine bastante com essa flor, porque ela é muito bonita, tá? É uma flor realmente que vai chamar atenção aí, tá? Quero que vocês façam. Pega um pouquinho aqui do... Pega uns pincelzinhos, some da minha mão aqui, some da minha direção. Mas tá bom. O jeito que tá aqui já tá jóia, não sei fazer mais nada também, não tá bom demais. Mas se eu quiser dar umas batidinhas, só para a gente encher alguns espacoszinhos, ó. Umas pequenas folhinhas. Vamos decorar um pouquinho mais aqui esse paninho. Mas isso aqui você pode fazer num pano de prato, fazer várias flores no pano de prato, vai ficar muito lindo, tá? Faço aí, depois vocês me mostram. Aqui a flor ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dica dessa semana. Compartilhe bastante, deixe seu joinha, seu like, seu comentário. essa chamada flor austraméria, tá? Austraméria. Pra vocês com todo carinho. Família, fiquem todos com Deus. Rezem por mim, orem por mim. E se me encontrarem por aí, por favor, me abrace. Obrigado, meu Deus, pelas minhas mãos. Por você que está aí comigo até agora. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.